Fala galera que curte o meu canal, como é que vocês estão? Tô na paz, tranquilo? Eu tô tranquilão, tô em paz hoje Tô aqui na oficina High Tech em Itamaranga Vamos fazer um curso aí de Mecatrônica Cursão top aí demais Quem vai tá passando aí Eu sei que vai passar também as coordenadas do curso, né Pedro? Algumas coisas, né? Não, eu sei que vai passar as coordenadas, algumas coisas do curso também? Pai, a gente tava subindo aqui, vamos tá fazendo o curso junto Aí tudo junto, Sandrinho aqui, dá um salve aí Salve! No canal lá Então o Alessandro aí, vai tá orientando também nós aí no curso, beleza? Não chegou ninguém ainda, porque eu cheguei mais cedo aí Tá uma ajudada aí pra ele ajeitar as coisas aqui também Não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like Já me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição No TikTok, tô postando vários vídeos lá também, no Kawai Em todas as redes sociais aí Beleza? A hora que começar aqui eu vou dar uma filmada A hora que o Dudu também chegar eu vou filmar aí O Baianini Já trampei com ele aí um tempão, beleza? É isso aí então Já nós volto com mais, hein? Mais novidades, beleza? Tamo junto Fala galera, eu voltei aí É o curso aqui, acabou de finalizar Beleza Aqui pra vocês verem as ferramentas aí que nós tá estudando Bombe injetora diesel Bombe injetora gasolina, esse aqui Top Turbininha aqui É do UPI essa turbina? Essa aqui é da FitStore mesmo FitStore? Aham Top Essa aqui é da Hilux Essa é da Hilux Essa é da FitStore Aham Da hora, hein cara Olha, esse daqui galera É o osciloscópio Que conecta ali no Nós testa os sensores com ele Faz tudo Aí aparece o gráfico Tudo na tela ali É Mas daí Aparece no computador, né? Porque ali é o projetor Ali é da aula, né? Aí quando a gente conecta ali nos sensores Aparece tudo Tudo certinho aqui os gráficos e tal Da hora Ó, salvei banho Salvei Aí amanhã tem mais Depois de amanhã tem mais Aí esse vai ser o dia 1, né? Amanhã o emendo aí tudo Depois de amanhã também Aí eu vou resumir tudo um dia Aí tem uma apostila também Que a gente vai estudar Tem várias páginas Tem quantas páginas aquela apostila, Anderson? 66 66? Aham Aí eu vou lendo e explicando melhor aí Pra vocês aí do canal Que segue nós Beleza? Isso aí Partiu embora agora 11 e pouco Partiu, né banho? Partiu Então salve aí também Salve aí Salve aí Finaliza aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala galera Hoje Segundo dia aí no curso Beleza Acabou de finalizar aqui o cursão Daquele jeito Hoje nós aprendemos Mais sobre como funciona Os bicos injetores aqui Os bicos injetores a diesel Da Hilux É a turbina também Como funciona Como testar Como testar os bicos também As palhetas aqui da turbina Aprendemos também Várias coisas top E a sonda lambida também Aprendemos como testar Como ela funciona Tem a sonda normal, né? Padronizada E tem a banda larga Que é desses Carro mais top Esse maquinário aqui Olha pra vocês verem O motorzão Show de bola Turbinona aqui Central zona Da bichona ali Os quatro bicos Show de bola Aqui ela é Corrinha dentada ainda Corrinha dentada Aqui vai o filtro de combustível Filé aí A máquina Isso aí então Hoje é o segundo dia Amanhã nós volto Com o terceiro dia Beleza? Aí quando Finalizar aqui Eu já vou editar o vídeo Eu vou postar aí Pra vocês verem É Isso aí então Amanhã nós volto com mais Fui Dá um salve aí Obrigado Voltei aí galera Terceiro e último dia Do curso Beleza? Finalizando já Não começou ainda Só tá o Alessandro aqui O que dá o curso O Alessandro que é o nome do ensino Os dois Alessandro tá aqui E eu E já tá aqui as cadeiras Tudo Do jeito Beleza? Nós tá Em 13 aí Fazendo o curso Provavelmente amanhã Sexta-feira Vai sair esse vídeo Beleza? Finalizar por aqui Aí depois A hora que terminar Eu filmo mais Filmo O resto Beleza? E também Depois eu faço A explicação geral Do que eu aprendi Tanto Tem uma postilha Também Que eu vou tá lendo Vou tá Em cima né Que eu gosto de ler Ler pra caramba Tem uns livros Lá em casa Lá Ó Postilha Essa aqui Da hora Injeção eletrônica 2.0 Multigente Diz Fit Toro Renegade Compass Da hora Aqui o Mandi Dá um salve aí Mandi Dá um salve aí Finalizado então Fit Toro Jif Renegade E Jif Compass Tamo aí Aprendido Pegamos certificado E aí Mexi em casa na água não? Agora não é de mecânico Da hora demais Gostei pra caramba Conhecimento Extraordinário É o futuro É o futuro O futuro do Brasil é nóis O futuro é nóis Não é que voa no Brasil É isso aí então Finalizar por aqui Dá um salve aí Adesandro Aí o professor nosso Ninja Dá um salve aí Sandrei Ó Segue ele lá Tampar o número aqui Segue ele lá na Aitec Motors Lá no No Instagram É no Instagram É só? É no Instagram Beleza Que agora a gente posta várias dicas Beleza Aí ó Segue lá Show de bola É isso aí Finalizar o vídeo por aqui então Depois eu vou Gravar um vídeo Explicando melhor Tudo Sobre o que foi aprendido aqui Que eu vou ler a postila Tudo certinho também Que eu curto ler pra caramba Eu vou Ler Meter marcha É isso aí então Finaliza aí Dudu pra nós Peraí tu mostrar o certificado É eu mostro o meu aí Esse que é o meu rapaz Aí ó da hora A postila isso aqui ó O Sandrinho vai arrumar uma pra nós Da Capitiva É Capitiva Mareia É Mareia Megane Renome Só máquina Só Finaliza aí pra nós Peijô Tchau 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 Tchau